A equipa sénior de handball venceu a difícil formação do São Bernardo por 27-23. Os nossos jogadores defenderam melhor do que nos últimos jogos, o que permitiu à equipa aplicar aquela que é uma das suas armas mais poderosas, o contra-ataque. O jogo ficou marcado pela estreia de Luís Garrete com a camisola do Sporting e foi assim comentado pelo treinador leonino Manuel Brito, que não deixou de salientar as dificuldades colocadas pelo São Bernardo. Nós sabíamos que era um jogo com um grau de dificuldade como se fosse com a ABC ou como se fosse com outra equipa qualquer. Acontece que esta equipa do São Bernardo é uma equipa suficientes, não é? É uma equipa difícil, é uma equipa que normalmente obriga o adversário a ter muita paciência a defender e tivemos algumas desconcentrações hoje relacionadas com esse fator, mas pronto, a equipa do Sporting ganhou e ganhou bem. Ganhou bem, é um facto, e defendeu melhor de relação a Valenças e aproveitou o contra-ataque. Sim, exatamente. Nós soubemos defender bem na nossa zona de seis metros e soubemos seguir bem para o contra-ataque, que temos jogadores exímios nessa questão e soubemos aproveitar essas situações. E aí E aí